E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês, eu creio que já passaram por algum constrangimento ou já teve algum problema nessa parte, que é mecânica. Então vamos falar sobre mecânica. E pra gente falar sobre mecânica, nada melhor do que falar sobre Park Tool. Eu não sou pago pela Park Tool pra fazer propaganda, mas como eu gosto de bike e eu creio que todos vocês que assistem o canal gostam das suas bicicletas, gostam de ter um bom serviço na bicicleta, hoje a única saída que eu encontro no Brasil, no nosso atual cenário, se chama Park Tool. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos falar mais um pouco sobre isso. Então galera, o que é Park Tool? Vamos falar sobre o que é Park Tool. Na década de 60, quando as bicicletas começaram a tomar representatividade no mercado americano e fora dos Estados Unidos e começou-se a ter ferramentas específicas pra bicicleta, ou seja, uma ferramenta como essa, você não encontra em qualquer material de construção, não é um martelo, não é uma chave de boca. Isso aqui é uma ferramenta pra tirar o movimento central. Então, na década de 60, começou-se a ter ferramentas específicas para bicicleta, né? E nisso surgiu uma demanda de ferramentas para bicicleta. Exemplo, cavalete. Esse foi o primeiro produto da Park Tool, foi cavalete pra manutenção de bicicleta. Então, nessa época, tinha duas pessoas que tinham lojas de bicicleta e eles falaram, vamos fazer um equipamento pra nossa loja. E com isso, começou-se a ser fabricado por esses dois lojistas, ferramentas para se mexer na bicicleta. Com isso, as outras lojas viram e começaram a pedir pra eles, não, fabricam uma pra gente também. Então, aí nasceu a Park Tool. A Park Tool é considerada hoje a melhor marca de ferramentas do mundo, né? Então, falou-se em ferramentas para bicicleta, falou-se em Park Tool, né? Então, assim, vamos lá. Exemplo, cavalete Park Tool. Isso aqui é um tensionador de raio, Park Tool. Então, ou seja, uma roda de competição, uma roda de carbono e tal, ela não pode ser montada sem uma ferramenta dessa. O que o bebê tá fazendo? O bebê? Ô, bebê, alinquei que nós estamos criatórios aqui. Tá bom, bebê. O que ele tá fazendo? Tá botando... Cara, o bebê tem que comprar um sargento, um general pra ele que... Ele tem um conflito com... Ele tem um conflito pra instalar... Caixa de direção? Caixa de direção, meu Deus! Vamos lá. Então, galera, isso aqui é um tensionador de raio. Uma roda de fibra de carbono, uma roda profissional, ela não pode ser montada sem uma ferramenta dessa. Então, por quê? Porque se ela passar de uma certa tensão, o raio, pode acontecer de quebrar uma roda, de começar a quebrar raios frequentemente. Isso tudo por não ter um tensionador de raio. E o que uma ferramenta dessa não é barata. Hoje custa em torno de mil reais uma ferramentinha dessa de medir tensão de raio. Então, a Part 2, ela fabrica várias coisas. Régua pra medir raio. Isso aqui é uma ferramenta pra passar cabeamento nas bicicletas que são cabo interno. Então, ela é através de imã, balança pra pesar a sua bicicleta. E fora as frescuragens, né, tio? Isso é essencial. Isso é essencial. Cortador de pizza da Part 2. Então, assim, depois de um certo tempo que ela faz ferramentas, ela começou a fazer outros acessórios. Herbert, mas por que você tá falando sobre a Part 2? Porque a ferramenta é a mais top. Só que o grande problema, se todos vocês... Ah, mecânico, mecânico. Nós nunca temos mecânicos de qualidade, mecânicos bons. Então, a Part 2, ela fez a escola Part 2 de mecânicos. Então, hoje, a nível mundial, existe uma escola de mecânicos Part 2. Então, o mecânico formado Part 2, ele tem um diploma. É um curso que não é barato. Ele tem um diploma que é aceito em qualquer parte do mundo. Por quê? Um mecânico formado, Part 2, ele tem formação em, basicamente, o completo, né? Então, existe vários cursos da Part 2. E existe o curso completo. Inclusive, esse curso completo, o meu pai foi fazer lá em São Paulo. Tá em São Paulo fazendo esse curso pra atender essa demanda de bicicletas mais top, né? Então, nesse curso completo é feito curso sobre suspensões Fox, freios Magura, grupos eletrônicos, DI2 e ITAP, que é os sem fios. Então, tudo isso se aprende nesse curso de mecânico. Então, hoje, pra você que quer um mecânico bom pra sua bicicleta, Você entrando no site da Part 2, então tem lá, Part 2 Escola, se eu não me engano é .com.br, você vai lá e vai procurar mecânicos formados. Vai aparecer um mapa com todos os mecânicos do Brasil, os mecânicos formados, Part 2, que você pode levar sua bicicleta e o cara tem uma formação que comprova que aquele serviço vai sair bem feito. E através desse mecânico você consegue também dar nota pro mecânico. Então, você entra lá pelo código do mecânico, pede pra ele o código dele, entra no site da Part 2 e dá nota desse mecânico. Então, isso consegue ter um nível de qualificação de mecânicos mais top. Então, hoje, falando em mecânica de bike, por que eu falei em Part 2? Tem muita gente que, Herbert, eu não consigo achar mecânico e tal. Entra lá no site, é uma dica que a gente sentiu de passar pra vocês, entra no site da Part 2, vê qual que é o mecânico do Part 2 mais próximo de vocês, vai lá e faz a sua manutenção com ele. Herbert, eu quero ser mecânico, como que eu faço? Então, como eu falei, o meu pai tá fazendo esse curso da Part 2, o completo, e você consegue fazer vários módulos, desde o módulo iniciante, pra você que não sabe nada sobre a bike, quer aprender como fazer um remendo, como regular uma marcha, aqui no canal a gente já mostrou algumas coisas, mas lá você vai aprender realmente a fundo, cada passo, como que faz certinho. Então, o que que acontece? Você entra no Escola Part 2 e faz a sua inscrição, conversa com o pessoal lá, cada curso tem um valor específico, eu não sei, não tô por dentro, o Claudio fez, o meu pai fez o curso, mas eu não lembro do valor. Só que assim, hoje você vai sair um mecânico formado, você vai ter um diploma e a nível de mecânica é o que tem de melhor hoje a nível mundial. Então, hoje ferramenta é Part 2 e mecânico é Part 2, falando a nível de Brasil. Claro, existe outras escolas de mecânico e tal, mas assim, o que eu confio é isso aqui. Como eu falei, ninguém me pagou pra fazer esse merchandising, né? Só que a questão é, hoje qualidade em bicicleta, todo mundo que tem uma bike boa, tem a sua bicicleta, você gosta que a bicicleta seja bem tratada, seja bem arrumada, tem muita gente que acaba fazendo ele mesmo, porque não tem mais confiança em mecânico. Então, é uma dica que a gente do canal sentiu de passar pra vocês, devido a essa questão de o grande problema com mecânicos hoje no Brasil. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, valeu por assistir, falou, até mais! Adeus!